Gente, que delícia estar gravando esse vídeo, incrível! Sabe o que é? É o meu presente pra vocês, em retribuição do carinho que vocês dão pra mim. Os meus fã clubes, as pessoas que se inscreveram esse ano no nosso canal, muitas pessoas, duzentas e poucas mil pessoas. Isso é muita, gente, é um grato presente pra mim. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, as curiosidades sobre o que eu gosto do Natal, essa data tão linda. E eu vou responder uma a uma, tá bom? Fiquem ligadinhos. Eu achei muito legal essa ideia, gente. Sabe o quê? Eles nos fã clubes mandaram vídeos, vídeos de perguntas, de curiosidades do que eu gosto de Natal. E o primeiro vídeo é do Anderson, do fã clube Docinhos da Tia Sil. Vamos ver? Oi Sil, eu me chamo Anderson, sou do fã clube Docinhos da Tia Sil. E a minha pergunta é a seguinte, qual comida natalina não pode faltar na sua ceia? Qual comida natalina não pode faltar na minha ceia? Chester! Chester com abacaxi. Abacaxi, abacaxi ao forno, sabe? Aquele chester bem molhadinho, assim, bem gostoso. Anderson, muito obrigada pela sua pergunta e eu espero um dia poder comer esse chester com você, tá bom? Beijo! Mais um vídeo. Quem será que é? Deixa eu ver. Agora é o da Fernanda, do fã clube Love Silvia Abravanel. Vamos ver o que ela perguntou? Oi Sil, tudo bem? Meu nome é Fernanda, esse é o fã clube Love Silvia Abravanel. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, o Natal deve ser uma época de amor, sentimentos e harmonia familiar. Mas é também ligada a palavra presente. Pra você, qual foi o melhor presente que você recebeu até hoje? Obrigado, um grande beijo e espero sua resposta. Olha, Fê, o maior presente que eu recebi, na verdade, eles não foram de Natal. Eles vieram, uma veio em fevereiro e a outra veio em outubro. Próximo, né? O Natal. Uma antes, uma depois do Natal. Então, os melhores presentes que eu já recebi até hoje, na minha vida, foram as minhas filhas. Um beijo, viu Fê? E aí eu passei o Natal com elas duas. Delícia! Amei! Agora vamos ver o próximo vídeo. Quem será? Ah, da Patrícia, do fã clube FC Underline Silvia Abravanel. Vamos ver o que a Pathy perguntou? Sou Patrícia, administradora do FC Underline Silvinha Abravanel. E a minha pergunta, o que você espera do Natal esse ano pra você? Beijo. Um beijo, Pathy. Olha só, o que eu espero do Natal é apenas agradecer. Porque os anjos de Deus sabem o que a gente necessita, o que a gente precisa. Então, eu só espero poder chegar à meia-noite e falar muito, muito obrigado por esse ano maravilhoso que a gente teve. Cheio de coisas boas, de sorrisos, de alegria, de muito trabalho, sim. Claro, algumas coisas ruins, porque isso, as coisas ruins têm que fazer parte da nossa vida, sim. Pra gente poder crescer, pra gente poder evoluir, pra gente se tornar um ser humano melhor. Mas eu tenho certeza que à meia-noite eu vou me ajoelhar com as minhas filhas e falar muito obrigada. Obrigada. Um beijo, viu, Pathy? E a próxima pergunta de quem é? Ah, da minha princesinha Alice, do fã-clube Eu Te Amo. Underline Silvia Abravanel. Vamos ver o que a minha princesa perguntou. Olá, eu me chamo Alice e sou do Eu Te Amo Silvia Abravanel. E tenho uma pergunta pra Silvinha. Silvinha, qual foi o seu Natal mais marcante e aonde foi? Um beijo. Ai, que difícil, Alice. Eu acho que todo Natal é marcante, porque Natal é a época da gente estar em família, da gente estar ali naquele momento de gratidão, celebrando a vida, celebrando o amor, celebrando, né, felicidade, alegria, união, celebrando as coisas boas que nos acontecem. Então eu acho que todo Natal tá dentro do meu coração, todo Natal que eu passei nesses 47 anos estão muito bem guardados e foram muito bem celebrados e foram muito especiais. Um beijo, minha princesa! E a próxima pergunta é da Larissa, do fã-clube My Angel Silvia Abravanel. Vamos ver o que a Lari tem pra nos perguntar? Larissa, eu administro fã-clube Minha Angel Silvia Abravanel. E eu queria saber qual é a comida natalina que você não gosta? Hum, deixa eu ver. A comida natalina que eu não gosto. É, como chama? É uma bolinha? É o que que é aquilo? É de porco, tender. Eu não gosto muito de carne de porco, então esse tender eu acho uma gracinha, fofo, né? É uma bolinha, eles colocam aqueles cravinhos em cima, mas eu não gosto muito de tender, não. Mas não que eu não coma, mas eu não gosto, não me apetece muito tender, prefiro outros pratos. Um beijo grande, viu, Larissa? Um Feliz Natal pra você e pra sua família, tá? Vamos ver a próxima pergunta que a gente tem, gente. Espero que vocês estejam gostando nesse nosso vídeo. Ah, esse aqui é do meu amorzinho. Gente, eu tenho um carinho tão, mas tão especial. Não que eu não tenha pelas outras pessoas do fã-clube e nem por vocês, mas essa menina lá me tocou de uma maneira tão gigante que eu acho que a gente tem coisas de vidas passadas. Da Danúbia, do fã-clube My Life Silvia Abravanel, que eu chamo ela de meu amorzinho. Vamos ver o que a Dan tem pra falar? Oi amorzinho, oi pessoal que acompanha o canal da Silvinha. Meu nome é Danúbia, sou administradora do fã-clube My Life Silvia Abravanel. E eu gostaria de saber o seguinte, Silvinha, tem algo relacionado ao Natal, alguma música, comida, filme, enfim, que te lembre a infância? Gostaria também de fazer uma outra pergunta um pouco polêmica nessa época, Natalina. Você gosta de comida com ou sem uva passa? Responde aí pra mim, um Natal abençoado e cheio de amor pra você, pra sua família e pra toda a sua equipe. Um beijo, te amo! Gente, ela é fã mesmo, vocês viram o quarto dela? Tem até a roleta do nosso programa, tem um monte de foto ali. Um beijo grande, amorzinho. Olha a música! Eu acho que essas músicas, né, essas músicas natalinas, todas elas são fofas, mas essa que toca aqui no nosso programa. Eu gosto, eu acho que é até uma música feliz, gosto muito. Comida, deixa eu ver, como eu já falei, é o, como chama? Como é? Chester. Eu amo de paixão Chester, muito, mas muito mesmo. Chester com abacaxi, bem molhadinho, com muita uva passa. Adoro arroz com uva passa, adoro demais mesmo. E um filme, passava um filme antigamente no SBT, era até com a Sandra Bullock, eu adorava aquele filme, que ela ficava meio tristinha, depois no final tudo ficou lindo e maravilhoso. E sim, como eu já falei, gosto muito, muito, muito de comida com uva passa. Amo como uva passa, como se estivesse comendo balinhas assim. E é saudável, né? Um beijo, amorzinho. Feliz Natal pra você e pra sua família também. E agora a gente vai pra última pergunta do nosso fã clube, da Letícia do fã clube, Silvia, underline, Abravanel, underline, delícia. Adorei esse nome. Vamos lá? Oi! Meu nome é Letícia, eu sou do fã clube, Silvia, Abravanel, e eu quero te perguntar, se você fosse uma criança, qual o presente você pediria pro papai no meu? Ô, Letícia, se eu fosse uma criança, eu sou uma eterna criança. Adoro bicho de pelúcia, Letícia, amo de paixão. Seja ele pititico, seja ele gigante, eu amo simplesmente muito, mas muito de verdade, bicho de pelúcia. Então, com certeza, eu pediria um bicho de pelúcia daquele zoiudão, sabe, que tem um zoião assim, ó, pediria um bicho de pelúcia zoiudo. Um beijo grande pra você e um feliz Natal e um ano novo recheado de coisas simplesmente boas, tá bom? Beijo. Gente, agora eu fiquei sabendo que tem uma surpresa pra mim. É, eu estou falando que tem uma surpresa pra mim. Do Alex, da Fernanda, do Alê, da Bárbara, do Fernando, do Dote, do Robinho e da Dinha. Curiosa. Vocês também? Então, vamos esperar um minutinho que já está chegando. Oi, Sil, tudo bem? Quero te desejar um feliz Natal, um feliz ano novo pra você e toda a sua família, pra Mandinha, pra Luana e dizer que é um prazer fazer parte, né, dessa equipe do canal Silvia Bravanel Oficial. Que a nossa intenção é sempre proporcionar alegria e entretenimento pras pessoas, né? E a gente está vendo que com esse pouco tempo está tendo bastante resultado. Os comentários da galera inscrita é sempre positivo e deixa a gente muito feliz. Isso que paga, né? Isso que deixa a gente satisfeito. Um beijo pra você e pra todos os inscritos. Feliz Natal pra todos. Oi, Sil, tudo bem? Você é minha amiga, confidente, já foi minha chefe hoje, minha apresentadora. E eu só tenho a agradecer por cada oportunidade, inclusive a do canal, que eu acho que é só diversão e eu fico muito feliz de a gente proporcionar essa diversão pros seus fãs. E é isso. Quero te desejar um Natal lindo, abençoado e um ano novo, um 2019 maravilhoso, cheio de luz. Te amo muito. Oi, Sil. Tô aqui pra te desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que pra mim foi só um prazer sempre me divertindo com esse trabalho que você conseguiu me proporcionar e que a minha felicidade é a sua felicidade. Então eu tô feliz. Obrigado por tudo. Oi, Sil. Eu queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Queria agradecer por fazer parte da sua equipe, participar do YouTube. Foi maravilhoso, a experiência é ótima e que continue muito tempo, sempre, vários vídeos, muito legal e muita diversão, um trabalho divertido. Muito obrigada por tudo, de coração. Adoro você. Beijo. Oi, Sil. Quero passar aqui e desejar um Feliz Natal pra você, um ano de muitas conquistas agora nesse novo ano de 2019 e eu quero estar junto, hein? Vou fazer um aninho já que eu tô contigo, preparando as suas produções, os seus looks, os seus macacões, que novidades virão, hein? E eu quero também deixar um beijo pra todos os seguidores do seu canal, que curtam bastante, sigam e compartilhem com seus amigos e um ano novo incrível pra todos vocês e pra nós também, que somos sua equipe. Um beijo. Te amo, meu amor. Muito obrigado por tudo. Oi, pessoal. Eu sou o Dott, o editor aqui do canal e eu tô aqui pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo que acompanha a Silvia e em especial pra você, Silvia. É um prazer fazer parte dessa equipe. Um beijo e um Feliz Natal. Tchau. Sil, primeiramente, eu quero te dar vários beijos que você sabe que eu amo você de paixão, que você, como minha mãe, já falei pra você. Então, eu quero te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que você seja essa pessoa maravilhosa que você é. Te amo no fundo do meu coração. E eu sempre estou seguindo seu canal. Quero desejar mais milhões, milhões de pessoas que seguem seu canal, tipo, igual eu e meus amigos que eu sempre estou indicando pra você. Beijo. Oi, Sil. Passando aqui pra desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra você. E que o ano que vem seja incrível pra todos nós. Beijo. Gostaram, gente? Essa é um pedacinho da nossa equipe. Tem muito mais gente, claro. As pessoas, cada uma dessas pessoas representou uma pessoa a mais da equipe. Nossa equipe é gigante. Nossa família aqui, bom de companhia. E a família também do YouTube que faz aí o canal pra vocês. Então, eu quero agradecer a todos vocês que mandaram mensagem pra mim, direta ou indiretamente. O meu muito obrigada e muito obrigada principalmente por vocês estarem no meu dia a dia. Nós somos uma família. Eu saio da minha casa feliz pra vir pra cá pro SBT, porque eu sei que eu vou encontrar cada um de vocês com um sorriso, com uma novidade, com uma fofoquinha, com uma coisa legal, com uma piada, com uma música. É um clima muito gostoso trabalhar aqui no Bom Dia e Companhia. Então, muito obrigada a cada um de vocês. O Natal é de vocês, mas o presente é meu de ter cada um de vocês na minha vida. E agora, eu quero desejar a cada um de vocês que tá assistindo esse vídeo um feliz Natal, cheio de paz, de amor, de luz, de bênção, de prosperidade, de muita saúde, de união familiar. Se você não tem família, tem amigos, se você não tem ninguém, tem um cachorro, ou faça você mesmo a sua oração, você tem a você. Então, por favor, apenas agradeça a esse ano maravilhoso e a todos os outros que vêm. E que 2019 seja um ano de muita, muita luz e de muita gratidão, porque eu tenho certeza que 2019 a gente vai estar junto e a gente vai estar junto pra o que deve é e a gente vai estar junto pra tudo de melhor que tenho preparado pra vocês. Um beijo, muito obrigada por esse ano de 2018 e, olha, sintam-se mega abraçados por mim. Eu Quero Vocês Comigo e Eu Com Vocês em 2019, 2020, 2100, 2000 e 1000! Um beijo grande, Feliz Natal e um ano novo maravilhoso. Tchau, gente!